E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando do Patipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de spinner! E, ó, eu comprei vários spinners bizarrões, comprei, por exemplo, esse aqui, comprei mini spinner, comprei esse primeiro mais vagabundo que eu vi, porque eu sou dos Estados Unidos, né, que ainda está na moda. E é o seguinte, se vocês querem mais vídeos de spinners, né, então, ah, Patipo, vai, corre atrás, se calma... Eu passei na frente de uma loja que tinha uma placa, temos mais de 5 mil modelos de fidget spinners, era um banner gigantesco, e a loja tava lotada. Então, se vocês querem mais, além de tacar o dedo nesse like e um comentário, eu quero mais! Vai também no botão de se inscrever e clica no sininho que tem do lado, tem um sininho. Clique nesse sininho, pois é muito importante que você receba as notificações do canal e não perca nada que eu trago aqui pra vocês, beleza? Então, bora começar com o primeiro. Esse aqui eu já tinha aberto ele e gravado, mas a luz ficou estranha e eu tive que recomeçar. Mas olha o formato dessa baga... Ele tem umas bolinhas aqui, e, na real, isso é um pouco frustrante, porque eu pensei que eu fosse conseguir brincar com essas bolinhas que estão aqui dentro, mas não, não, não... Até dá pra você fazer isso, mas não é nada relief, né, não é nada que te dá uma sensação bacana, é só uma bolinha. Mesmo aqui, ó, você pode passar o dedinho assim, ó, e ela faz. E aí ele é todo de plastiquinho, você gira ele e, honestamente, ele é um dos mais desbalanceados que eu já tive, mano. É bem runzinho mesmo, eu paguei um dólar nisso aqui. Que merda, hein? Ele é bem ruim mesmo, ele roda bem pouco, ó. Você vai parar já, ó. Cara, quanto mais leve, pior. E esse aqui é um dos levinhos, sabe? Muito ruim. Esse você vê esse fidget spinner aqui vendendo, compre ele não, moço, que esse aqui é muito ruim. Tá bom. Mas tem mais, mano, que tem mais fidget spinners. Olha, esse é muito tenebroso. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês, bom, deixa eu achar um plastiquinho aqui, né, acabei de comprar ele, então, ó, é um box. E, cara, olha, nossa, esse é muito, meu Deus, uma merda. Isso, eu não consigo descrever o quão vagabundo que é esse fidget spinner. Mano, ele é horrível, ele é horrível. Vocês devem estar vendo os detalhinhos, ele é todo de plástico. Ele só tem o formato do fidget spinner, tá ligado? O cara recortou. Olha, já parou, véi. Meu Deus. São os fidget spinners mais baratos do mundo. Olha isso, que porcaria. Gente, que fidget spinners. Não, na moral, eu acho que... Quebrou, véi. Meu Deus, olha como sai. Ele é todo tortinho. Nossa, horrível, horrível, meu Deus. Mas, calma, vai ter melhores. Ainda bem. Tem um aqui que eu tô muito empolgado. Vocês vão ver. Esse aqui também é horrível. Eu vou jogar de longe aqui, porque socorro. Bom, esse aqui é um mini spinner e esse eu achei muito legal. E todos eles vêm embalagens diferentes. Eu comprei tudo no mesmo lugar. Todos os embalagens são diferentes, né, não tem muito padrão nessa bagaça aqui não. Deixa eu tentar... Ah, tem uma tesourinha aqui, ó. Aproveitar. Beleza, deixa eu acessar pra gente abrir. Tem aqui, ó. Esse eu achei maneiro. Esse eu confesso que eu achei maneiro, principalmente porque ele é muito pequenininho. Olha o tamanho dele. Deixa eu pegar o meu branquinho, só pra vocês terem uma noção de tamanho. Ele é o menor spinner que eu já vi, mano. Olha aí, ó. Olha ele perto do branquinho. Ele é muito menor, véi. Ele é muito menor mesmo. Menores spinners do mundo. O menor spinner do mundo. Não, tem menores. Eu já vi uns que são muito nanicos. Bem louco. Enfim, esse aqui é o spinner daqui. É engraçado que em questão de peso, ele é quase o mesmo peso que o meu branquinho. Ele é bem menor. Vamos ver se ele... Nossa. Ó, ele é lacaninha. Dos horríveis, ele foi o menos pior, assim. É razoável. Ele veio com mais duas pecinhas. Eu não sei pra... Bom, ela se encaixa aqui. É pra você poder tunar. Bom, vamos mudar ele. É só rosquear isso aqui. Não é o spinner, né? Não adianta nada rosquear o spinner. Tem que rosquear isso daí. Assim. Eita. 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 Não consegue, né? Não vai, mano. Não sai. Se a ideia era desmontar ele, é uma ideia muito mal feita. Ah, não. Ele é só... Ah, tá. Ele é só de pressão. Beleza. Que loucura. Aí eu posso pegar o outro... Nossa, que horror. Tá, aí a gente pega esse aqui e coloca aqui dentro. Por isso que ele vê esse extra. Caso você queira aí dar um pouco mais. Eu gosto. Muito maneiro. Vai, divertido. Você trocar as cores do seu spinner. Ah, eu já troquei de algumas. Mas, enfim. Esse aqui é feito pra isso. É bem vagabundinho. Eu gostei. Vou pegar esse pra mim. Mas é bem presente pra você. Então, vambora. Agora vem um pouquinho melhor. Que eu comprei. Mas eu acho mais engraçado a caixinha. Esse aqui eu comprei pela caixinha. Foi pra dar pra ver que bonitinho. Viu na caixinha de coração. Não sei se dá pra vocês verem bem. Dentro vem uma spinner. Especial dia dos namorados. Especial... Especial dia dos namorados que já passou. Essa é a caixinha dele. É bonitinho. E ele é esse aqui. Ó. Esse aqui. Estão falando de um spinner de um pouquinho mais de qualidade. Ele roda bem liso. O meio olhinho dele aqui. Ele é bem elevado. Então ele é bom pra fazer skills. Né? Isso é bacana. Ele dá um efeito bem legal contra o sol. Ele é bonito, mas esse aqui é nice demais. Mas esse aqui foi um pouco mais caro. Esse aqui foi tipo 4 dólares. Tá ligado? Pela caixinha e pelo formato dele. Mas ele é bom. Ele é daqueles vazados, tá ligado? Esse tem um buraquinho aqui. Olha. É um bom spinner. Temos aí um spinner maneiro. Eu não sei se ele é tão bom quanto o meu branquinho. Mas só pelo fato do meio dele ser mais saltado. Ele quer dizer que ele tem um controle melhor, né? Enfim. Ele é bem firme. Ele é bem estático. Gostei. Gostei desse aqui. Mas agora vamos pro diferentão desse... Mas esse aqui é o diferentão desse vídeo. Esse aqui custou 8 dólares. Porra! E olha que parada bizarra. Ele vem numa caixinha, né? Até mais bonitinho e tal. Então vamos abrir ele aqui. Esse é horroroso. Tá, calma. Menos de tudo. Vamos pro formato dele. Ele tem um formato de volante. É isso? Ou ele é um... É um volantinho. Ele é um volantinho, né? Ele é saltadinho. Você consegue soltar ele aqui. Em questão de peso, ele é bem leve. Mas o material de plástico dele é muito vagabundinho. Mas ele é plástico. Talvez ele seja poliuretano. Mas eu acho que ele é plástico. E aí tem essas bolinhas de metal que em teoria servem pra dar equilíbrio pra ele, né? De pegar, ele é bacana. E o efeito que dá quando roda é bem mais legal. Sério? Pra mim é igual. Aqui no vídeo tá diferente. Nossa, pra mim é muito igual. Não sei se na tela aí tá diferente. Quando você faz assim, chega a parecer até slow motion. É bem legal. Sério? Eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho mesmo. Mas ele é legal. Ele é bonito e diferente, né, mano? Olha aí. Quem sabe esse aqui não pode ser um bom pra gente voltar pro Estados Unidos e sortear. Voltar pro Brasil e sortear. Olha! Eu gosto dessa ideia. Primeiro, né? Ou seja. Porque ele é bom, ele é bonito, ele é leve. Mas ele é bom. Quando eu peguei, eu achei que ele fosse ruim, mas ele é bom sim. Não, o efeito fica muito bacana. Sério? Ele é bonito e é muito bom. Eu acho que ele é um ótimo pra um sortear. Bom, é o seguinte. A gente passou na frente de uma loja de brinquedo e tinha um spinner lá que era tipo 30 dólares. Eu falei, mano, ele é um spinner normal. Eu juro, é um spinner igual esse aqui. Ele é muito caro. Eu acho que eu vou comprar ele agora. Próximo vídeo. Mas taca o Deus nesse live. 30 dólares é caro, bro. Nossa, como é caro. Nossa, como é caro. É um jantar nosso 30 dólares. Tem noção? É 30 dólares um spinner. Eu vou comprar ele. A gente vai comparar ele com os piorzinhos daqui pra ver se tem muita diferença. Ou com os piorzinhos não. Com esse aqui. Com esse meu favoritinho aqui. Que custa 2 dólares e 53 dólares, né? Que é o mais basicão. Que é o meu favorito. A gente vai fazer uma comparação. Spinner de 30 dólares contra Spinner de 3 dólares. Vamos ver qual deles ganha. E se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostem de ver daqui, me avisem, tá bom? Mas eu vou comprar mais umas besteiras aí que eu passei na loja de brinquedo. Tem muita coisa legal. Então traga o dedo nesse like. Clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito. E clique no sininho. Ative as notificações. Não custa nada. É rapidinho. É verdade. Eu acho que vocês vão curtir sempre o conteúdo que eu trouxe. Então tá bom, meus queridos. É nóis. Um beijinho. Manda o print lá no Twitter. Se você marcou o sininho. Que eu dou RT. É nóis, queridos. Um beijo. Até a próxima. E tchau.